Música Para muitas pessoas o Brasil atravessa uma crise política e econômica sem precedência em sua história. E essa crise afeta diretamente os orçamentos destinados às universidades e aos institutos federais. No governo anterior e no atual governo foram adotadas medidas de contingenciamento orçamentário. E todas essas medidas resultam no retrocesso da pesquisa, da inovação tecnológica, nas políticas de assistência estudantil e no futuro da ciência. A reportagem produzida pelos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri entrevistou membros da comunidade acadêmica e nos foi apresentado um cenário preocupante. Os cortes que foram realizados pelo governo Temer depois da famigerada Teto dos Gastos, que ele aprovou esse medo constitucional que está acabando com o país, eles vão levar essa universidade a viver uma situação periclitante. Ou seja, é uma universidade sem assistência estudantil, é uma universidade sem investimento, é uma universidade em que a pesquisa, a extensão, o ensino e a cultura vão estar comprometidos. Ou seja, tudo aquilo que veio sendo construído nos últimos anos, em que transformou nossas universidades, em especial a Universidade Federal do Cariri, em universidades mais abertas para a população, com a presença de mais gente negra, com a presença de mais gente pobre, está ameaçada agora. Desde o ano passado, desde quando houve a consolidação do golpe, e que o Michel Temer subiu ao poder, que vem sendo implementada uma série de medidas. E isso a gente já dava sinal de que esses cortes seriam intensificados, mais ainda, tanto é que a gente ocupou a universidade, como o movimento de ocupação por todo o país. Tem um encontro muito importante para o curso de jornalismo, que é o ENECOM, Encontro Nacional dos Estudantes de Comunicação Social. Devido a esses cortes, aconteceu que os motoristas foram demitidos. Dessa forma, dificulta a gente conseguir esse ônibus. Em 12 anos, este é o menor orçamento destinado ao ensino superior. Em contrapartida, o número de estudantes duplicou. Ou seja, a demanda cresceu e o investimento em ciência e tecnologia diminuiu consideravelmente. Pois de 2010 até hoje, o que era repassado do produto interno bruto para o ensino superior, diminuiu em 65%. O proreitor da UFCA fala sobre a redução dos repassos destinados aos investimentos da universidade e os efeitos negativos dessa medida. O custeio foi a mesma coisa, não teve nenhum baque. O que ele aprovou no passado na Lei Orçamentária 2016 é o mesmo valor na Lei Orçamentária 2017 de custeio. De investimento, a gente já teve um corte de praticamente 50% do que foi aprovado na Lei Orçamentária 2016 para o que foi aprovado em 2017. Então, já teve um corte de investimento. Então, a universidade fica praticamente estagnada no seu crescimento, na construção de novos prédios e tal. Praticamente para você manter as condições que você já vinha tendo no decorrer desse tempo aí. Para saber sobre essas decisões, sobre como é que vai andar a Universidade Federal, vamos conversar agora com o professor Ricardo Nesse, o reitor da Universidade Federal do Cariri. Professor, esses cortes hoje na universidade impactam diretamente os alunos. Como que será a previsão para o ano seguinte e o futuro da UFCA com os novos cursos que serão implementados? Esse ano, se não recebemos o 100% pactuado para esse ano, o governo nos pagou até agora 80%, a gente vai ter dificuldades. Nós estamos com todas as nossas contas, ou a maioria delas, pagas, bolsas também, inclusive garantidas até outubro, como já foi divulgado no nosso site. Então, a gente espera que o governo honre com o compromisso de nos repassar os 20% restantes de custeio, para que a gente possa, então, honrar com esses compromissos dos serviços contratados. Em relação ao investimento, a gente tem algumas obras a iniciar, e isso já está previsto nesse orçamento. Então, não teria uma solução de continuidade, que seria em Brejo Santo, a gente tem toda uma construção a fazer na reforma do prédio lá do Instituto de Formação de Educadores, e a ampliação também das instalações. No campus de Juazeiro, a gente tem obras ainda em andamento, e iríamos, ou vamos ainda iniciar a urbanização, mas isso já está dentro dessa previsão, mesmo dos 50%. O cenário da educação superior nas universidades e institutos federais não anda nada bem, comprometendo o futuro das pesquisas em todo o país, é o que comenta o professor e pesquisador da Universidade Federal do Cariri, Ivan Satuf. Esses cortes são graves, muitas áreas, principalmente aquelas que dependem de um grande volume de financiamento, laboratórios e equipamentos caros, eles realmente perdem bastante com isso, e a gente sabe que uma outra dinâmica é que o campo científico é um campo competitivo, é um campo que, de certa forma, todo mundo luta por recursos, recursos sempre escassos também, e que a falta de recursos une bastante quem é atingido. Então, dessa forma, o que a gente vai ver é uma espécie de uma retração em algumas áreas na ciência brasileira, e, gradualmente, uma perda de competitividade, principalmente no cenário internacional. Nos institutos federais, a situação não é diferente. No IFCE, aqui de Juazeiro do Norte, alunos relatam a falta de manutenção nos equipamentos para as aulas práticas e o racionamento de energia feito na instituição. Raila é estudante do curso de eletrotécnica e representante da turma nos conselhos de classe. Para ela, os alunos são os mais prejudicados, principalmente na hora de fazer as atividades. Bom, no caso do meu curso, especificamente, chegou até um dia de faltar material para poder concluir. É uma atividade simples, que era para ser feita. Multímetros. Temos vários, só que alguns não estão funcionando. Aí, o professor passou uma atividade e não tinha. Às vezes, temos que adiar aula, às vezes, a gente não tem aula. De 40 multímetros, poucos multímetros, dava para contar no dedo, que não estavam funcionando. A situação é bem mais grave do que a gente pensa. Segundo o Paulo, há problemas de racionamentos. Esse mês mesmo, a gente teve dois dias que faltou água no IEF. É quase impossível continuar num local quente, sem água. As pessoas precisam se hidratar. O projeto de racionamento de água até existe, mas os alunos, as pessoas dos funcionários e outros, e as pessoas que frequentam o IEF, eles não seguem o projeto. Existe também o projeto de racionamento de energia e até os próprios funcionários não seguem o projeto. Então, do que adianta criar vários projetos se as pessoas não seguem eles? O contingenciamento de verbas não ameaça só a sobrevivência de um dos cursos, mas sim de toda a unidade. A gente tem um compromisso muito forte com a sociedade com relação à excelência da nossa oferta de ensino, que não é só ensino, a gente também desenvolve pesquisa e extensão. E a redução desse recurso afeta de maneira muito importante na oferta desse serviço para a sociedade, na qualidade e na formação dos nossos alunos. São lugares diferentes, mas com problemas em comum. Esse vai ser o cenário dos próximos anos. O crescimento não vai ter. Vai ser uma estabilidade no orçamento. Os orçamentos não poderão mais aumentar. Então, há uma dificuldade grande para nós. Eu vejo, por isso que eu fico, assim, não tão preocupado com esse ano, lógico que preocupa, mas acreditando na liberação dos recursos que faltam pelo governo, mas é os próximos anos. Para uma universidade que está em expansão, que quer ver seus cursos implantados, que quer ver o seu crescimento, quer ver uma oferta maior de vaga para os seus alunos, crescer na graduação e na pós-graduação. Isso aí eu vejo com muita preocupação, de fato, a gente conseguir avançar como a gente pensava, como a gente até sonhava. E aí 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 Obrigado.